Se você deixar o like em 3 segundos e comentar os dois nomes, Kurama e Goku, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, vamos contar pra eles? Vamos! Então vai, carinha, o desafio do like tá valendo em 3. Em 3... 2... 2... 1... E conseguiram! Cadê? Conseguiram! Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo na Trevinho! É verdade! Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Fala, rapaziada, beleza? Vou ficar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, galerinha, tamo aqui novamente com a nossa série de Naruto Survival, Trevinho! Do Survivalzinho! E, galerinha, antes de começar o episódio... Sabe o que eu quero pedir, Trevinho? Sabe o que eu quero pedir? Eu quero pedir pra todo mundo reunir o chakra e deixar aquele super like aí embaixo, galerinha! Ah, um mega like? Um mega like com super chakra, Trevinho! Então, ó... Se você tem muito chakra, quantos likes a gente tem que chegar, Trevinho? Quantos, 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 quantos? Eu quero chegar, sabe quantos? Quanto, Trevinho? Eu quero que chegue quase o número de caudas do Gilk! Caralho! 8 mil likes! Ai! Quase 8 mil! 7 mil e 500, eu quero ver, vamos ver! Então, galerinha, já clica no botão de gostei, porque, mano, se você deixar o like agora no vídeo, o próximo vídeo de nosso Survival sai daqui dois dias, tá ligado, mano? Então, sai muito rápido, senão demora muito, né, Trevinho? É, a gente fica triste! Então, conto com vocês aí embaixo, beleza? Bom, no último episódio, pra quem não viu, mano, a gente derrotou a Kurama, Trevinho! E já temos a força suficiente pra derrotar ela, mano! Cara, então, se a gente tem... Será que a gente consegue derrotar, tipo, sei lá, 10 caudas, por exemplo? Eu acho que consegue, Trevinho! Cara, se a gente treinar um pouquinho mais, a gente consegue bem facilmente, eu acho! Você tá paradinho? Eu já tô! Tá, tô carregando meu chakra! Tá! Ó, se agora, galerinha, eu já virei o Jinchurik das 10, das 10 caudas, das 9 caudas, mano! Então, ó, agora eu posso fazer isso... Aí eu posso fazer isso... Aí eu posso fazer isso... Aí eu posso fazer isso... Kurama! Mano, muito da hora! E, Trevinho... Pera, 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 pera! O quê? Vai, Kurama! Eu sou uma piada pra você, Trevinho! O quê? E, mano, eu não sei porquê, Trevinho! Toda vez que a gente vira um Jinchurik, a gente ganha a roupa do Sasuke do filme, mano! É, parece que é tipo um prêmio, parece! Cara, eu não faço ideia, mas tudo bem, eu gosto dessa roupa, tá ligado? Combina! Acho que fica da hora, tá ligado? E, mano, tem mais uma coisa, Trevinho! Você falou da Jubi, né, mano? Pra gente derrotar ela, né? Sim! Que tal o próximo episódio, a gente bater a meta ser esse episódio, cara? Derrotando a Jubi? Você tem que derrotar a sua besta de cauda, né, meu amigo? Verdade, mano! O Trevinho teve uma missão há muito tempo atrás que ele podia escolher a besta de cauda dele, né, Trevinho? Então... Sim! Pega aí aquela bicho, Taylor de Chart, lá no GM, e dá até penas coordenadas pra gente ver... Pra gente derrotar ela, tá ligado, mano? Beleza! Tá, vamos ver, o Trevinho vai pegar... Você já escolheu a sua besta? Hã? Já escolheu, senhor? Pera aí, o que o futebol já queria é com uma, tá ligado? Só que eu não sei se vai vir no papel aqui. Você pega de novo se não vier essa, Trevinho. Vai pegando até 20, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Qual veio? Kurama. Não! Pega de novo. Pera. Será que os dois podem ser a Kurama? Acho que pode, né, mano? É, mas eu não sei se eu quero ser a Kurama agora. Não, pega outro. Vamos fazer diferente, vai, pega de novo. Deixa eu ver. Gilk. Isso aí ia ser o Gilk, eu não sei se escolheu outro, né, Trevinho? Vai, pega. Pera, ó, vou pegar quatro de uma vez aqui. Não, acho que tem que pegar um de cada vez, Trevinho, senão vai bugar, mano. Shukaku. Shukaku é legal, Shukaku é bacana, mas ele não foi. Kurama. Aham. Isobo. Xomei. Ah, duveta todos esses. O Dravinho, ele escolheu, galerinha, porque ele gosta muito de Dragon Ball ou Son Goku, tá ligado? É, mano. E o Son Goku é quatro? É quatro caudas, é. É quatro caudas, né? Ele é legal, mano. Shukaku. Shomei. Saiken. Shomei. Caraca, Trevinho, mano. Enquanto assim, você vai ter que pegar pra pegar o Son Goku, mano. Tá aqui dez T. Eu tô zoando. Caraca, mano. Vai, de novo. Ó. Só o Goku, Alfinho. Tá, então qual o TP? Pera, 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 pera. Deixa eu jogar fora isso aqui. E qual o TP lá? Ó. O TP, Alfinho, é 486. 486. Aham. 65. 65. Menos 638. 638. 638, beleza. Porta pra mim, Trevinho. Pera, pera. Ai, claro que tem que ser no mar, né, mano? Claro que... Fica aqui só no mar, né, mano? Tá. Cadê? Ah, tem que ter que ir com o botão direito, Trevinho, com esse negócio aí no mar. Dá, velho. Deixa eu ver. Clica. Ai, meu Deus. Começou já. Já começou. Começou. Cadê? Eu não tô vendo a boss bar. Ele vai aparecer já já, quer ver? Cadê? Ai, tô vendo a boss bar. Cadê? Ai, que bonitão. Ai, ele é muito da hora, mano. Que ajuda, Trevinho. Ai. Trevinho, quero. Quero, né? Tá. Sharingan. Beleza. Eternamog inki, Sharingan. Agora vem. Nossa. Ativa o Beacogã, Trevinho. Vou ativar. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Vem. Vem. Calma. Reala. Ele é forte, mas nós é mais. Agora vem. Vem pra cima. Vem tranquilo, né, Sangoku? Será que é uma homenagem pro Sangoku do Dragon Ball, Trevinho, mano? Sim. Lógico. É claramente, Alfinho. Tipo, olha só. O Goku, ele tinha a feição com a série do dragão de quatro estrelas. Ah, verdade, né, mano? Porque o Kishimoto e o aquele são o maior amigo hoje em dia. Você tá ligado disso, né, mano? É, não sei se vocês sabem, mas eles são amigos, tá ligado? E a galerinha fica com esse negócio de rival, né, mano? É, eu gosto dos dois, mano. Eu também curto os dois, mano. Com certeza eu gosto mais de Naruto. É mais da hora, às vezes, curtir tudo do que, né? Com certeza eu gosto mais de Naruto, mas eu acho Dragon Ball muito louco, tá ligado, mano? Eu gosto demais de Dragon Ball. Vem, Soboku. Vem, 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 vem. Nossa, o Byakugan ajuda bastante. Tirando o fato que as coisas ao contrário, ajuda bastante caramba. E aí, mete ela, que fica vermelha, Trevinho. Vermelhoca, né, mano? É a opção de tirar isso, né, mano? É, por causa do Sharingan. Eu não gosto muito, mas tudo bem, né? Ó, tamo quase derrotando, Trevinho. Quando tiver faltando um pouquinho, eu vou sair fora. Tá. Ai. Ai. Será que a gente pode ser de Nituro aqui de mais de uma vez, Trevinho? Não sei, eu acho que não. Acho que não, né, mano? Igual o Naruto, tá ligado? Que Naruto é de todas, tá ligado? Hoje em dia? Sim. Ai, mano, eu não consigo chegar a parte dele, Trevinho. Também não tô conseguindo, não. Agora vai. Parece que a dele é forte. A bijudama, né, mano? É forte, parece. Beleza? Realei tudo, tá? Não deixa ele realar a vida, Trevinho, senão ele vai realar tudo, mano. Vai, 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 vai. Ele reala tudo? Não, reala tudo não, mas reala um pouco de vida, tá ligado? Beleza? Nossa. Mano, mas eu acho que sozinho ia dar um trabalho, Trevinho. Eu acho que sozinho ia dar um trabalho. Eu coloco ele ali, né? Ah, não. Ah, eu posso voar, verdade. Nossa, verdade, né, mano? Ó, eu vou sair fora. Derrotei. Ó lá, ó lá, ele derrotado. Que louco, mano. Ele trebe de cano. Que louco, mano. Tchau, sou o Goku. Deixa eu pegar o que ele dropou. Eu acho que ele vai dropar só aquela fotinha, tá ligado? O Trevinho e o... E XP, né? Isso mesmo. Mano, que top, mano. Muita XP, mano. Olha isso, mano. Então tá, Trevinho. Agora, vamos voltar lá pra casa. Eu vou dar um barra kill em mim, mano. Beleza? Um barra kill. Sabia, Trevinho, que é a primeira vez que eu peguei o chakra da Kurama, né, mano? Quando eu não tava... Não tinha virado o Jinchurik no mod, tá ligado? Não tinha editado, tá ligado? Na hora que eu dei barra kill, mano, a Kurama falou comigo. Ela falou... Ah, não! Pegue o meu chakra, tá ligado, mano? Espério? Aham, muito. Eu não sabia que tava pra fazer isso, mano. Muito louco. Será que ela vai falar isso comigo também? Não sei, porque você já virou o Jinchurik, eu acho, tá ligado? O Trevinho. Tá. Tá, então mostra pra nós, Trevinho. A sua forma de Jinchurik, vai. Vamos lá. Vamos ver. Legal, legal. Agora é a segunda. O que? A cara do Trevinho. Olha os dentinhos! Trevinho, zoa agora, vai! Zoa agora, vai! Muito top, mano! O som do Goku é muito bonitão, né, mano? Olha isso, mano. Trevinho, você consegue voar com coisa? De besta? Aham. Mano, que opi, Trevinho! Não aperta a Y. Mano, mas sabe o que eu ganhei? O que você ganhou? Estilo Lava. Como assim? Já que eu sou o Jinchurik dele, eu ganhei o estilo dele, entendeu? Ah, o estilo da Kurama. Tipo, tu deve ter ganhado o estilo vento, só que tu já tem, tá ligado? Ah, eu acho que o da Kurama ganhou. Eu já comprei agora, quer ver? Bora ver, mano. Eu acho que o da Kurama, ele ganhou o Ying, o Yang e o vento, tá ligado? Cara, isso aqui não faz nada. Vai, Trevinho, mostra pra nós que tem o estilo Lava. Vamo ver. Vamo ver. Ih. Ah, me deixou com o Sloan, Trevinho. Vem aqui pra cá. Espera, que é melhor. Me deixou com o Sloan, espera. Espera. Será que vai que ele lava em você, não, né? Vai, pode testar, vai. Vamo ver. Isso aqui é isso. Isso aqui é o estilo Lava? Eu já sei uma bola de neve. Você tá ligado? Porque me deixou com o G-Up Bust e Speed, né? Quê? Me deixou com o G-Up Bust e Speed, aquilo ali. Ué, mas isso aqui é Lava ou é a... Ah, agora sim, ó. Ah, eu acho que é o negócio que prende, mano. Oh, agora sim, ó. O quê? Mostra. É tipo uma cola isso aí? É, tipo uma cola mesmo, Trevinho, mano. Isso aqui é o quê? Eita. É o dos poderes que não faz nada? Ah, eles explodem, você viu, né? Pronto, só isso. Parece que eu não... Ah, não, esse fogo não vai apagar nunca. Eu ganhei o estilo fogo também, mas nem vou aprender. Não tem tanta coisa legal. Ah, o estilo fogo a gente viu nos primeiros episódios, né, Trevinho, mano? É, mano. Só agora eu ganhei o estilo fogo. Tem o dragão de fogo, tem aquele poder de fogo também do Itachi, Trevinho. Acho que é flor de fênix, alguma coisa do tipo, mano. Ah, mas do Itachi, se não me engano, só se tu tem o mangue e kill, não é? Não, não, nem tinha o mangue e o Trevinho, tinha os poderes de fogo. Ah, tá, verdade, verdade. Então, mano, o Trevinho agora, ele é o Jinturic das quatro caudas. Depois, galerinha, se a gente quiser virar outros Jinturics, a gente vira, tá ligado? Pra testar os outros no Trevinho, mano. Verdade. Vamos testar a bijudama desse? É, mas vamos longe, por favor. Dá TP aqui, Alfinho. Vamos longe. E se eu te falar que eu tenho outros poderes, hein, Alfinho? Tem mesmo? Alfinho, peraí, como assim, Trevinho? Que outros poderes? Quer ver? Tá preparado? Tô preparado, tô olhando pra você. Tá aqui, tá aqui. Tô olhando pra você. Eita. Que isso? Que poder que é esse? É biju slash é o nome. Por que que eu não tenho isso? Tu tem que colocar em você. Mas dá uma boa. Tá no ESC, aí tu vai lá embaixo, vai ter tipo biju... Como é que acha? Cadê? É biju slash, tá ligado? Aí tu coloca, pronto. Ele dá tipo uma rabada, tá ligado? Eita, que louco. Pera. Aqui. Não, pera. Vou colocar... Não, um, não. O dois não também. O cinco não. Aí, o sete, tá? O sete foi. Deixa eu ver se o meu vai também, Trevinho. Vai. Deixa eu ver. Um, dois, três, curamos. Beleza, cadê você? Aqui. Posso dar? Vai. Aí, ó, deu, viu? Tirou vida? Tira bastante vida, né, mano? Tira, mano. Ah, isso aqui agora é o fim do sábio. Não, não. O que é isso aí? Quero pra mim isso aqui, hein? Obrigado, Trevinho. Você é um amigo, amigo. Eita. Isso é biju dama? É. Não parece que não destrói nada. Vai destruição, ela? Ou vai explodir daqui a pouco? Oxi. Vai perda, deixa eu virar o meu. Vamos ver se o meu destrói. Ou tá com o Game Rule, Trevinho. Será que tá Game Rule e o Bobby Griffin? Eu acho que pode estar, mano. Porque o meu também não tá destruindo. É, deve estar sim, Trevinho. Provavelmente, cara. Mas se bem que não. Rufinho. Hã? Eu acho que é melhor até assim. Eu também acho. Aqui é melhor assim. Deixa quieto. Então tá, Trevinho. Sabe onde fica a casa ou não? A casa fica pra cá. Fica pra lá? É só... É só ver uma lua no céu ali, ó. Por que uma lua no céu? É que a gente fez uma artificial. Cadê? Aqui, ó. Mano. Mano, que louco que fica assim, Trevinho. O quê? Você em cima da lua, mano. Você gostou? Que da hora, mano. Gostei, 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 mano. Então tá, Trevinho. Bora pra missão de hoje, cara, mano? Bora. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso dar eu de ver se calda? Mano, até pode. Mas só toma cuidado com a bijudama, tá ligado, mano? Posso acabar com coisa só com a bijudama? Assim, pá, da final. Que olha o tanto que a gente já destruiu, mano, sem as bestas de cauda, Trevinho, mano. Não é, mano? Mano do céu. Tá, vamos colar aqui. Tá, a missão eu sei que de hoje, Trevinho, tem a ver com o Naruto C, mano. Sério? Vamos dormir antes, mano, só pra relar o chakra. Pocinho. Oi. Já percebeu como a gente relar a chakra rápido agora, por causa que a gente tem muito medical? Ah, é verdade, né? Vamos dormir? Não. Nossa, é verdade. Como você tem de chakra, Trevinho? Mano, 4 mil e pouco, mano. Eu tô com 4.585 agora, mano. Isso mesmo, basicamente isso. Mano, muito roubado, beleza. Então, bora pra missão de hoje, galerinha. Que a missão de hoje veio do Eduardo, mano. Então, um salve pra você, Eduardo. Muito obrigado pela missão, tá ligado? E galerinha, se você quer aparecer aqui nas missões, só comentar uma missão da hora pra gente ir um prêmio, beleza? Verdade. Que daí a gente vai colocar aqui, mas lembrando que só vai aparecer quem não estiver deixando o like, né, Trevinho? Lembrando, eu fiz isso? Lembrando que só vai aparecer quem estiver deixando o like, beleza? Bom, a missão, Trevinho, mano, é fazer 3 missões do Naruto C, mano. 3 missões? Cara, eu vou ter que voltar lá no Zabuza. Cara, ele foi muito diferente na missão dele, tá ligado, mano? Foi legal, beleza, então, mano. Deixa eu ver qual que é a minha próxima missão do Naruto C. Antes, eu vou dar uma treinada. Eu tenho que voltar, então, lá. Por quê? Tu tem comidinha aí, ô filho? Tenho, mano, toma. Valeu. Quer mais? Não. Tá. Mano, eu não sei porque eu não tô ganhando mais TP, mano. Será que eu cheguei no máximo? Acho que não, né, mano? Ah. Acho que não, só não sei porque eu não tô ganhando mais, Trevinho. Pera, deixa eu ver. Deixa eu ver agora se eu vai. Ah, é que eu tinha que gastar os meus, Trevinho. Você não gastou ainda? Ah, nossa. Nossa, eu perdi muito TP. Aí, já ganhei 100 milhões de Tretosua. Já é. Beleza. E, mano, galerinha, vocês viram como faz diferença o mod no Naruto C aqui, né, Trevinho, mano? Muito bom, mano. Mano, ele é muito bom, velho. O outro ainda não tirava a dano do cara. Quando você acha que a gente ia derrotar a cabeça de calma, Trevinho, com aquele outro mod, mano? Eu acho que a gente não derrotaria. Eu acho que a gente não estaria preparado pra derrotar ele. Eu acho que a gente nunca derrotaria, sabia, mano? Eu também não. Eu acho que, por exemplo, mano, a gente tem que pôr força do Minecraft. Eu tenho que fazer várias coisas. Eu lembro que tem a Rufy de Forest aqui, ô Finho. Mano, bem aqui na frente, Trevinho, já tem, mano. Eu tenho que ir lá derrotar um... Você não acabou aquela missão, cara? Acabei só a parte, né? Eu tinha que derrotar outra vez? Ah, eu também tenho que ir lá. Mas então vai contar uma missão pra mim lá. É verdade, obrigado. Eita. O quê? Onde que é o bioma Ninja Forest, mano? O que é o bioma? Eita. É aquele bioma que parece uma Konoha, só que não tem nada. Ai, mano. Sério? E será que ele spawnou aqui no mapa? Ai, galerinha. Eu tô com um pequeno medo, Trevinho. Por quê? Porque esse mapa, ele não foi gerado com o Naruto C, quando ele foi gerado. Não, não. Então eu acho que as coisas do Naruto C, galerinha, não vai ter aqui, mano. Nossa, Trevinho. E agora, mano? Tadinho do fim, mano. Não, você também, mano. Você vai fazer essa missão dos alvos e depois, tá ligado? É o pior. É verdade, né, mano? É três missões, tá ligado, mano? Será que spawna? A gente vai ter que ir pra longe, então, né? Cara, eu acho que ela não spawna, porque o que eu falei, Trevinho, o mundo, quando ele foi gerado, ele não tinha o Naruto C, ele só tinha... Não, mas é porque, assim, ó, Finho, não sei se sabe, mas tem chunk que a gente não liberou ainda, tá ligado, Finho? Será que pode ser? Se tu for, por exemplo, um TP 4080 e coisa, tá ligado? Acho que tá lá. Tá, vou dar um TP em 4000, 4000, então, mano, pra ver. Vamos ver, vamos esperar carregar essa chunk aqui, vamos ver. Será, mano? Ué, cadê o Zabuza? Ó, por enquanto, nada. Vou ficar garante contra mim. Tá parecendo que tá gerando? Mano, gerou o mundo, gerou a chunk, tá ligado? Demorou um pouquinho e tal, e depois gerou a chunk, mas... Cadê esses Zabuza? Sabe o que é o pior, mano? Mano, mano, deixa eu aumentar minha velocidade aqui com o R. Acho que não vai gerar, não, Trevinho. Vai sim, Alfinho, vai sim, é assim que se faz pra gerar, por exemplo, tu adicionou o mod e não tá ali, tá ligado? Certeza, mano? Sim, absoluto. Vamos ver, então. O quê? Eu não tô botando muita fé, Trevinho. Não, não, Alfinho. Eu não tô botando muita fé, Trevinho. Alfinho, tu procurou dois centímetros ali, Alfinho. Não foi dois centímetros. Corre sim. Foi um bioma já, procurei um bioma. Deixa eu ver aqui. Não, não tô na Ninja Forest ainda. Caraca, mano. Parece que eu queria voar igual no outro, mano. Nada. Aí, derrotei os Zabuza. Joguei uma bijudama nele. Então faz o seguinte, Trevinho, dá um TP aqui em mim, mano. Tá, beleza, pera. Onde é que eu tenho que ir agora? Ah, você vai ter que fazer a mesma coisa, eu acho que eu, mano. Kill Shiroi em Ninja Forest. Isso mesmo, dá um TP aqui. Pera. Já que o Trevinho tem a habilidade de voo, faz a função aí pra nós, Trevinho. Eu tô muito rápido, Alfinho. Não, tô ligado. Então faz o negócio, dá uma voada aí, vê se tu encontra, mano. Que eu tenho que ir pelo chão, que eu não tenho um estilo de voo. Imagina uma peça de cauda voando e procurando coisa, Alfinho. Nossa, é bem roubado isso, né, mano. Não tem coordenadas disso, não? Não tem, Trevinho. Tem que, mano, procurar mesmo. Será que a gente achou a última vez? Eita, pera. Opa, pera, barra, locate. Foi você que encontrou ou fui eu? Foi você, eu acho. Achei uma vila de Konoha, galerinha. Calma, olha, ó. Konoha Village has been found. Achou, Trevinho? Não. Locate. Locate Konoha? Não. Mas provavelmente já... Deixa eu ver aqui. Algum de nós encontrou, Trevinho. Então tem, hein, Alfinho. Tem, tem, calma. Aqui, ó. NC Locations. Deixa eu ver. Barra TP 3883, 79, 4837. Achou? Achei. Calma. Nossa, lá. Barra TP aqui, Alfinho. Pera aqui, acho que tá gerando. A gente tá lagando o server, beleza. Ah, essa daqui que é a vila ninja, Trevinho. Aham, e o R-Safe Zone, ó. Nossa, da hora. Eita. Viu como gera, Alfinho? É! Eu sempre botei fé, Trevinho. Eu não falei que eu não tava botando fé, mano. Alguém ouviu eu falando isso, mano? Pode jogar uma bijudeva aqui? Não. Ah, ninja forest. Beleza. Então eu vou sair da zona de coisa ali, Trevinho. E vou tentar, mano. Tá ligado? Também vou. Aqui, start. Beleza. Cadê o carinha? Ué? Cadê o tiozinho? Trevinho. Ué? O quê? O meu carinha não spawnou, Trevinho? Não. Sai e volta daí. Eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Pera. Ah, mas eu spawnou. Nossa, que... Quem é esse cara, velho? Vou bater pelo Trevor. Pera. Sai daí, Alfinho. Ele parece o Orochimaru, né, mano? Eu acho que é aquela menina que o Orochimaru... Eita, ela é forte, mano. Sai daí, Alfinho. Você vai derrotar e vai acabar a minha missão. Ah, é que eu tô... Ah, o meu tá aqui, ó. Beleza. Nossa, ela é forte, mano. Que isso? Ah, mano. Vai misturar os dois. Calma, 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 calma. Beleza. Quem misturou os dois? Misturou os dois, Alfinho. Ferrou. Só derrotar os dois, mano. Calma. É, mas se eu derrotar o teu... Não tem mais carne, Alfinho. Tenho, tenho, tenho. Calma. Nossa, ela é fortinha, mano. Nossa, ela tá quase me derrotando, Alfinho. Que isso? Ela também tá quase me derrotando. Você tá doido. Pega a carne aqui, Alfinho. Cadê tu? Tô comendo ela explodir, mano, a carne. Aí, derrotei um. Com certeza é o meu, né? É o meu. Deixa eu derrotar o meu, então. Beleza? Cadê? Aqui. Aqui. Beleza. Calma. Não ataca, não, Alfinho. Não vou atacar, relaxa. Não ataca não, beleza. Aí, beleza. Derrotei também. Cara, ela quase... Mano, a gente tá fraco no Naruto C, eu acho, Trevinho, mano. A gente tá muito fraco. A gente tá fraco no Naruto C. Meu amigo, tá. Deu, fizemos uma missão. Trevinho já fez duas, né? Eu peguei aqui pro mal. Tá. Bem biome plans, tá? Tem que ir na planície agora, Trevinho. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Barra aqui, barra aqui, beleza. Acho que a casa aqui é um bioma de planície, Trevinho. É. Calma. A gente tem que se transformar? Ah, eu vou me transformar. Ah, não vou não, porque eu fico mais lento, mano. Vou ficar pelo menos com o Tchaca dele. Oi. Olha a velocidade quando eu tô, Finho, assim. Não, eu tô vendo. Você tá mó rápido, mano. Caraca. Tá, deixa eu ver. Aqui não é planície, mano? Aqui é. É? Acho que é, deixa eu ver. Aqui é, não é possível, mano. É. Tá. Biome plans não é? Continua. Eita. Eita! A gente vai ter que derrotar a Rinata, Trevinho. Legio, tem que derrotar? Eita, por que comeu a Rinata? Ah, não sei. Tá, start. Tô só a Rinata hoje. Por que não tem que derrotar a Rinata? Ah, o Finho me dá comida, por favor. Calma, 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 calma. Eu vou ter que jogar uma Vigidama, senão eu não consigo derrotar. Toma, 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 pega aqui. Cuidado, Trevinho! Cuidado, Lass, vai derrotar a minha Rinata. Eu vou ser derrotado também. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Ah, os dois estão atrás, não. Calma. Meu Deus. Onde é que você jogou a carne? Joguei ali. Pera. Você fora. Ai. Ah, me jogar. Ah, não, eu fiz, você não fez isso. Eu fiz, mano. Tava sendo derrotado. Eu fiz muito. Eles voltam. Eu que dei. Beleza? Vem, Rinata. Nossa, eles são muito fortes, mano. Meu amigo. Tô com zero de vida, mas tô sobrevivendo. Ai, tô batendo na Rinata. Não, não é a Rinata, não. Cadê a Rinata? Ali. Mano, a Rinata tem uns poderes fortes aqui no monte, né, Trevinho? Tem, mano. Cadê esse, cara? Eu tô batendo no Neji, mano. Cadê o Neji? Tá aqui do lado. Eu bati um pouco nele pra você, tá? Mano do céu. Tá os dois em mim! Tá acabando minhas carnes também, mano. Acabou. Ai, mano. Mano, não era... Isso é difícil, galerinha. Ai, derrotei a Neji. Tá, então não derrota a Rinata, beleza? Beleza, derrotei também. Nossa, galerinha! Que isso, mano? Ovinho. Oi. Cadê as carninhas? Mano, eu joguei ali. Acho que eles explodiram ela, Trevinho, mano. Você pode me dar a outra? Eu tenho só 11, mano. Ah, não. Foi mal, né, Uf? Mano, vamos pegar no Game Mode, mano. Galerinha, mano. Eu não vou ficar pegando carne mais no Game Mode, tá ligado? No Survival, mano. Foi mal, né, Trevinho, mano? Não dá não, mano. Aqui, ó. Stick. Vou pegar várias, mano. Pode pegar aí também, Trevinho, mano. Carne é uma coisa que não é tão coisa, tá ligado? Tá. Beleza! E agora eu tenho que fazer mais uma missão, né, mano? Ah, o Tiracu morreu! Sério? Nossa, o Tiracu, tadinho. Tá, next. Você não tá ligado. O quê? Eu tenho que derrotar o Naruto. Sério? Eu tenho que derrotar o Naruto. Trevinho, vamos ver o seguinte, mano. Hã? Vem aqui. Vamos dormir, mano. Pera aí. Vai a gente carregar o chakra? Não, pra gente treinar mais um dinheiro no Naruto C, mano. Beleza. Vamos dormir. Pera. Cara! A Rinato e o DG eram muito fortes, Trevinho, mano. Lógico, tu viu a força deles, mano? Mano do céu! Tá, beleza. E agora, eu acho que o Trevinho, ele já cumpriu, porque ele derrotou os abos, ó, já. Tá ligado, Trevinho? Mas eu tenho que derrotar só por respeito, mano. Então, mano, já vai pensando no que você vai pegar no seu criativo, tá ligado, mano? E agora, eu vou dar mais uma treinada. Eu vou distribuir algumas coisas aqui. Ah, já foi tudo, mano. Já foi tudo. Meu amigo. Eu nem tinha. Meu amigo, tá. Aqui. 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 Mano, você vai derrotar quem? Trevinho, o Naruto também? Deixa eu ver. Eu acho que a gente... Derrote o Naruto, é. É, o Naruto, né? Cara, tadinho do Naruto, né, Trevinho? Tadinho. Será que ele vai entrar... Dessa vez eu vou longe do Ofinho. Será que ele vai entrar no modo Kurama, mano? Não, não vai. Eu tenho certeza que não vai. Deixa eu seguir. Eu vi, nossa, ele estragou. Nossa, o cara estragou meu sonho de ver o Naruto no modo Kurama. Ah, eu tenho que ir no Bioma Plans? Espera, deixa eu achar outro Bioma Plans. É, tenho que ir no Plans. Eu vou vir aqui, mano. Achei. Nossa, um bem aberto ainda. Tu vai ficar aí agora. Parece que eu quero ir aí, Trevinho. Pronto, já abriu o Naruto aqui, beleza? Tá, calma. Antes, vamos ativar o Sharingan. Vamos ativar o modo Biju, tá? E aí a gente começa. Vai, agora vai. Start. Cadê o Naruto? Sharingan. Cadê o Naruto? Aqui. Beleza. Naruto... Mano, ele é forte, Trevinho? Ele é. Calma. Nossa, ele quase me derrotou. Calma. Come carne, calma. Será que você usa o Universal Pool, com coisa aí, eu derroto ele? Oi? Será que você usa o Universal Pool com o outro poder lá, eu derroto ele? Cara, eu acho que, tipo assim, tu pode tentar derrotar, mas não vai ser você. Ah, vai ser o Void daí, né, Trevinho? Nossa. Tá, calma. Calma, 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 calma. Nossa, Biju, ajuda pra caramba, hein? Ah, derrotei. Beleza. Derrotei. Mano, o que ajuda pra caramba é o Sharingan, o Naruto 6, isso sim, mano. Também. Você tá doido. Trevinho, tá ligado que uma hora eu vou ter o... o... o Suzano dos dois modos, mano? Verdade, mano. Que louco. Tá, derrotei e agora? Agora, beleza. Ué, não foi a missão? Tu derrotou mesmo? Ou tu derrotou de outro jeito? Ué, eu derrotei o Naruto. De que jeito? Na mão, mano. Sério? Eu derrotei aqui, acabou, Bruninho. Mas será que tem que derrotar de novo, mano? Tá, start, vai. Ai, é o Naruto agora com o Chakradakurama, Trevinho. Ai, realmente? Então, Trevinho, não estragou meus sonhos. Os meus sonhos estão de volta. Era só pra não te dar spoiler, né? Ah, o olhinho dele vermelho, mano. Vem, Naruto, então. Vem, agora tá mais forte, né? Mano, eu vou usar o Shidori do mod, vai. Vem, então. Vem. Pera aí, como assim? Não, eu tô ligado que tem o Shidori do mod. Vem, então, Naruto. Vem, então, Naruto. Vem, então. Nossa, ele quase me derrotou agora. Ele quase me derrotou também. Ele é forte, né? Forte. Fortão. Beleza, mano. A minha vida no Naruto se acaba, você tá ligado? Trevinho toda hora, mano. Então, mano. Só do outro, que a gente tem 80 mil barras de coração, tá ligado? Vem, teu, Naruto. Vem, teu, Naruto. Se não fosse pela nossa vida absurda do outro mod, não é o fim. É que aquele negócio, mano, realmente um mod completa o outro, tá ligado? Trevinho, mano. Eu realmente concordo com a galera que... Eu acho que a gente derrota agora muito fácil o Pain, de verdade, do outro mod. Eu também acho, mano. A gente derrotou a besta de calda, que eu acho que é mil vezes mais forte que aquele Pain. O único complicado do Pain vai ser que ele joga a gente pra longe, tá ligado, mano? O único complicado, mas de resto a gente derrota, mano. Ah, mas agora eu consigo voar, pessoal. Tá, derrotei o Naruto, beleza? Tá, e agora? Vamos ver aqui. Beleza? Ah, e agora a gente tem que derrotar o Gaara, mano. Ai, legal. É, ai, cuidado, tá ligado? É, eu tô ligado, mas eu vou deixar o Gaara, Trevinho, pro próximo episódio. Pro próximo episódio, né? Porque, mano, eu vou pegar uma coisa no meu criativo já, já sei que eu vou pegar. Eu não sei que eu vou pegar, mano. Você pode deixar pro próximo vídeo, Trevinho, pensando, tá ligado? Verdade. Porque eu vou pegar uma coisinha aqui, cara. Tô com vontade de pegar o modo sábio. Já peguei. Pera, eu tô... Seis caminho? Aham. Posso pegar? Não. Por quê? Só essa galera ia deixar. Trevinho! Pegar isso e vou pegar isso. Beleza. E agora, se eu entrar... Qual computador que eu coloquei? Qual computador? Tu já colocou, já? Eu já coloquei ele, tá ligado? Agora, como que eu... Pera, deixa eu desativar isso daqui. F4, Finho. F4? Pera. Aparece o F4. Eita. Olha o meu olho. Já não, eu consigo ver o teu olho. Tô com o Sharingan, Trevinho. Sério? Tô com o Sharingan. Pera. E as Gugodamas? Pera, eu tenho um botão pra as Gugodamas. Pera. Controls. Pera, cadê, 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 cadê. Tailored Beast Staging. Que botão que é esse? Não, é Orbs. É Truth Orbs. Ah. Ah, sério? Aham. Aham. Não esqueço que botão eu coloco, mano. Olha, esse daqui, tá. Então, é esse daqui. Que louco, Trevinho. Mano, eu tô muito... Virou? Eu tô com as Orbs atrás das costas agora, mano. Virou mesmo? Aham. Você não vê, né? Não. Mano, que roubado. Nem você, tipo, é skin, tá ligado? É forte? Aham, é. Tira a vida? Tira. Mano. Eu acho que Trevinho vai ter também. Porque também teria, né, Trevinho, mano? Você vai pegar no próximo episódio, então, mano. Eu também acho, talvez. Então tá, mano. Então, você dá uma pensada. Ou não, eu posso pegar outra coisa. O modo do Hagoromo também tem, eu acho. Tem o modo do Hagoromo? Pode ser que tenha. Vamos dar uma pensada depois da gente ver, tá ligado, Trevinho? Mas, se for coisa, você pega isso daqui pros dois, tem que é um poder mandaora, tá ligado, mano? Só queria saber, como que a gente joga as Logodamas, tá ligado, mano? As Logodamas? Ah, eu sei jogar. Eu lembro. Tem que ter os poderes da Logodama, assim. Tem que pegar aquele item? É. Sabe o nome dela? Só coloca a Orbi. 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 Ah, qual delas aqui é? Ali, ó. É. Ó, peguei as duas. Vamos ver. Peguei as duas, vamos ver. Da hora! Top, né? Tira a vida? Não, não tira nada de vida. Só deixa eu lento. Só que eu voo, então fica lento. Tudo bem, então. Então, carinha, mano. Clica no botão de gostei aí embaixo se vocês curtiram esse episódio, mano. Olha o Brasil, oofinho. O quê? Ah, que louco, mano. É muito da hora ele voar, mano. Eu quero voar também, trevinho. Ah, mas é o Goku, mano. Eu quero voar também. Oofinho. Ka-me-ha-me-ha. Que susto. Eu achei que você tinha jogado na construção Uchiha, mano. Que susto, trevinho. Então, galerinha, clica no botão de gostei aí embaixo, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!